É tempo do mundo, o mundo vai se posar É tempo da cana, na hora que é marada Por lá, no marapô, por lá, no marapô Por lá, no marapô, por lá, no verão estudo Na rei, se buscador, o sol é sempre a paz O sol é sempre a paz, o sol é sempre a paz O sol é sempre a paz, o sol é sempre a paz O mundo vai se encher o trem, o amor O sol é sempre a paz, o sol é sempre a paz O sol é sempre a paz, o sol é sempre a paz